Nós estamos no Jardim Sônia Maria, um bairro que fica próximo ao Rio Formoso e o setor Santa Rita, na região sudoeste da capital. Aqui, os moradores estão com medo até de sair na porta de casa. Os bandidos provocaram um verdadeiro pânico aqui nessa região. As pessoas estão sendo assaltadas no ponto de ônibus e até mesmo nas casas. Para se ter uma ideia, aqui nessa rua onde eu estou agora, praticamente todas as casas já foram invadidas por bandidos, que agem principalmente no início da manhã e final de tarde. A última casa invadida foi essa aqui, onde a família foi feita refém. Os bandidos deixaram, inclusive, o capacete, olha aqui, com perfurações que seriam de tiros. Aqui duas perfurações, aqui mais um sinal também. Então esse capacete foi deixado pelos bandidos, que chegaram aqui pouco depois das seis horas da manhã e renderam a família. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram três bandidos em duas motos circulando aqui pela região. Eles passaram aqui na rua, meio que procurando um alvo, procurando uma vítima para a ação deles. Aí no relógio dá para a gente ver que eram seis e trinta e quatro da manhã. Nessa outra imagem dá para a gente ver quando os bandidos, eles sobem e depois eles descem aqui à rua e abordam. Esse menino aqui, de dez anos, ele estava na porta aguardando a van escolar passar. Minha mãe abriu o portão às seis e quarenta para a van passar e o cachorrinho saiu para fazer xixi e ele foi atrás. No que ele foi atrás, ele já chegou com um comeliante armado. O bandido rendeu o menino. Rendeu ele e já foi para dentro do quarto, já chamando todo mundo que estivesse deitado para levantar para ficar dentro daquele quarto. Aí lá dentro já rendeu a família inteira. Mandeu a família toda e mandava a gente fazer silêncio toda hora, super agressivo com todo mundo. E falava para ninguém olhar para a cara dele, senão ele atirava. Chamava o bebê, acordou chorando, falando que se fosse desgraça, não parasse de chorar, ele ia matar. Chegou a ameaçar, matar a criança. De dois anos. Se ele não parasse de chorar, ele ia dar um tiro nele, ia apontar a arma para nós dois. Porque dois entraram e um ficou dando volta no bairro, meio que olhando se não tinha polícia. Isso, ficou fazendo ronda e os dois lá dentro. E um, enquanto um ficava com a arma em cima da gente, o outro ficava fazendo limpa dentro da casa. Ela dormiu na hora e escutei minha mãe chorando. Aí eu acordei tão assustado que eu abri a porta e eu vi ele com um capacete no meu rumo. Eu vancei nele, deu um muro na cara dele. Ele derrubou no chão e falou, você é louco. Aí o que eu vi que era um assalto. Aí eu falei, não, foi mal. Aí o outro que estava com a arma, o outro de rosa, me deu uma bicuda na perna, no estômago e pôs ela lá para dentro. Aí ficava falando para mim, toda hora, vou te matar, vou te matar. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar as alianças, corrente de ouro e tirar a maior facilidade de todo mundo. E pegando roupa de marca, se a gente tinha roupa de marca, tênis de marca. Mas eu ia receber o de rosa. Querendo tudo que tivesse de valor na casa. Pois é, inclusive esse que está com a camisa rosa que aparece aí nessas imagens das câmeras de segurança. Então esse seria o mais agressivo. Repare que na moto deles, aqueles amortecedores, tem algumas peças que tem um verde fluorescente, né? Tem. O raio dele tem som verde fluorescente. Então uma moto fácil de ser identificada. Super fácil. Se a polícia quiser, ela encontra. Nessas fotos aí dá para a gente ver cama revirada, muita roupa revirada, objetos revirados aqui na casa. E um detalhe aqui, ó. Esse carro que está aqui chegou a ser levado pelos bandidos. Os bandidos foram retirando as coisas, pegando as coisas aí dentro de casa e colocando nesse carro aqui que foi encontrado no Jardim Dom Bosco, lá em Aparecida de Goiânia, logo depois, no dia seguinte aí, né? O que eles levaram aqui da casa, que eles colocaram nesse carro seu? Três televisão, um botijão de gás, um micro-ondas, várias roupas pertences, três pacotes de feijão, missinho hoje. Levaram alimentos, dinheiro também, aliança, colar. Eles só não levaram esse outro carro vermelho porque você falou que esse tinha rastreador? Tinha rastreador e bloqueador. Aí ele pegou e falou que ia levar o prato. Perguntou se tinha, eu falei que não e ele deixou ligar cinco minutos. Agora, a ousadia dos bandidos que entraram aqui na casa foi tanta que durante a ação, além de colocar as coisas no carro, além de ameaçar, matar, inclusive, o bebezinho, além de ameaçar tudo, além de ameaçar matar o cachorro porque estava latindo também, um dos bandidos chegou a fazer uma selfie com vocês, foi isso? Ele teve a ousadia de falar assim, vamos fazer uma selfie, todo mundo aqui, junto aqui em cima da... Reuniu vocês? E tirou a selfie. Tirou a selfie com nós, todos nós. Quando a gente estava olhando demais para a arma, que até então eu pensava até que era de mentira. Ele falou, você está achando que é de mentira? É, virou o tambor e estava cheio de bala. Fazia assim toda hora, aí mostrava as balas, colocava, aí falou assim para mim, assim, agora você olha bem no bico do revólver, vou dar um tiro na sua cara. E ele ficava curtindo com a nossa cara, o Lares, na hora de... Falando o quê? Ele ia, fechava, trancava e voltava, ele falava assim, você está achando que eu estou indo embora, né? E voltava e trancava a porta. Isso foi umas quatro, cinco vezes. E aqui na rua, praticamente todas as casas desse lado aqui já foram invadidas por bandidos, essa casa aqui também, e alguns moradores já chegaram até a deixar a rua, né? Mudaram aqui por causa dos bandidos. Aqui, quais são as casas que já foram invadidas por bandidos aqui? Esta aqui foi assaltada, essas duas de baixo ali, todas foram assaltadas, essa aqui de lado foi duas vezes, essas de lado aqui foram as duas vezes também. Normalmente os bandidos chegam aqui que horas? É, no final da tarde e de manhãzinha cedo, quando eles estão saindo para trabalhar. Dificilmente você vê uma viatura passando aqui. Agora, além dos assaltos, tem também os furtos, quando os bandidos entram nas casas, quando os moradores saem desses imóveis. Você já foi vítima duas vezes? Isso mesmo, eles entraram em março e depois em setembro. Do mesmo ano. Agora, o que eles levaram da sua casa? Tudo, eles quebraram, eles pularam o muro, quebraram o motor do portão, colocaram o carro para dentro e o que coube dentro do carro, eles... Fizeram uma mudança. Fizeram uma mudança. Aí não coube, deixaram de um pouco de trem jogado no quintal. Levaram o que? TV? TV, até o ar-condicionado de parede eles carregaram. Roupa, calçado, umidificador, ventilador, até o carpete. Aqui nessa casa morava um bombeiro, ele foi furtado duas vezes, duas vezes os bandidos entraram na casa e uma terceira vez, uma terceira ação, os bandidos entraram, renderam aqui os moradores. Depois disso, esse bombeiro que morava aqui decidiu deixar o bairro. Ele não mora mais aqui no bairro, deixou a casa depois de ser vítima dos bandidos por três vezes. Nessa casa, os bandidos entraram e levaram até os animais que estavam aí. Os cachorros de raça, os tios. Então, o bandido tem muro alto, tem cerca elétrica, tem tudo, mesmo assim os bandidos conseguiram entrar? Conseguiram entrar, eles arrombaram o portão, o cadeado e entraram e levaram os cachorros do rapaz. Morar aqui tá muito difícil? Tá muito difícil, você não vê viatura passar aqui, a raridade passar uma aqui e o pessoal fica à mercê dos bandidos aí, não tem como. Bom, você foi rendida na porta de casa. Um chegou a arma na barriga do meu esposo e falou, me entrega a chave, o outro dando suporte também armado atrás. Essa mulher que é dona de um salão de beleza aqui no bairro, ela teve inclusive uma cliente que foi vítima dos bandidos que agiram com muita violência. Muita violência, ela tava vindo embora pra casa, né? À tarde, eles jogaram a moto na frente, assustou ela. Ela estava de moto. Estava de bis, né? Aí ela caiu, eles pegaram a moto e levou. Ou seja, ela foi fechada no meio da rua. Isso, no meio da rua. Eles pegaram tudo e levaram. Aqui não tem uma cliente minha que nunca reclamou de assalto aqui. Um outro ponto que os bandidos têm agido com muita frequência é aqui na Avenida Interligação. Aqui tá bem na divisa do Monte Carlo, o Tancredo Neves e o Santa Rita. Parece brincadeira, mas isso aqui é um ponto de ônibus, não é uma parada de ônibus. Onde as pessoas ficam aguardando aqui o ônibus. É justamente nesse ponto que muitas pessoas têm sido assaltadas. Principalmente no início da manhã, início da noite, as pessoas estão aqui aguardando o ônibus. Quando os bandidos passam e roubam celulares, bolsas. Então, aqui virou uma espécie de armadilha para as pessoas que dependem do transporte coletivo aqui nessa região. Aqui no muro, dá pra gente ver, inclusive, uma marca aqui de tiro em função da violência que a gente vê aqui. Então, esse ponto de ônibus aqui, o número de vítimas é constante aqui. É constante. Parece um vício, uma coisa costumeira, né? O pessoal, a partir das 5 horas, vem pra cá. Um pouco fica aqui, outro pouco fica na esquina e outro pouco fica ali. E eles ficam espalhados, com medo. Aí o motoqueiro desce, né? Ou desce ou ele sobe, já avisando os outros. Aí vem, faz o baculejo. Inclusive, até mesmo as pessoas que já foram subindo, já viram a ação deles, jogaram até a bolsa pra eles. E descer pra baixo correndo. Ficar aqui, em alguns horários, é pedir pra ser assaltado? É pedir pra ser assaltado. Inclusive, no horário de verão. Horário de verão e horário de chuva também. Essa aqui é a principal avenida que dá acesso ao Santa Rita, né? É, acesso ao Santa Rita, acesso ao Anel Viário, A Geo 040. Então, a fuga aqui de motoqueiro é espetacular. Ninguém pega mesmo. Os moradores estão com muito medo. E, mais uma vez, a gente tem que lembrar. O 7º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento dessa área, fica a poucos quilômetros daqui. Mas o que os moradores menos veem aqui, nessa região, é polícia circulando. E aí, vamos mais notice tos. Pronto. Pronto.